Hi there English students, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu e a professora Erika, nós somos professores de inglês, damos aulas por Skype a preços acessíveis e focadas em conversação para todo o Brasil e vamos para a nossa dica de inglês de hoje. E hoje nós vamos ver vários sinônimos para a palavra large, que significa grande. So, let's go! Repita os termos em inglês. Great, wide, huge, giant, substantial, hefty, humongous, monumental, immense, enormous, massive, extensive, grand, marvelous, espero que tenham gostado da sua prática de hoje, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal e para aulas de inglês por Skype basta entrar em contato conosco. See you next video. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho